Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos então aqui ao meu canal do Youtube Estamos no dia 24 de 11 de 2019, esta é uma utilização tardia Que não deu antes Mas vamos então aqui a esta utilização para este dia de Fortnite da item shop Temos aqui o... Skilaxis Ok, acho que é assim que se diz Portanto é um ninja Uma subversão cobra Língua e tal Tá nice 1 e 5 anos Eu tenho aqui uma mochila Também está fixe Língua do arcel Skilaxis Skilaxis É para fazer aquelas leções da cobra Ok, está fixe Depois temos aqui as presas ósseas Que são as suas picaretas Ok Camuflagem de bolhas Armas e veículos Temos aqui então o pichote de batalha Com estilos relacionáveis Boa noite Boa noite Está de volta Esta versão com o palhaço e a mochila Este também é mestre dos chatos Tenista Arraso Está de volta Não há muito tempo que esteve na loja também Temos o flamingo rosa Temos o flamingo rosa Ok Veneno neon Parece que é fixe Eu vou-me embora Eu vou-me embora Portanto Este é então a loja para O dia 24 de 11 de 2019 Faltou mais para o Natal Não é para o Vespa do Natal E pronto Vem em Black Friday Portanto não sabemos o que é que vai acontecer na Black Friday Vem em packs Se calhar os V-Bucks deixam um bocadinho de preço Não se sabe ainda nada E não se esqueçam de apoiar-me como criador Porque quanto mais apoiar E mais a hipótese Eu vou tendo de vos dar então Giveaways Se ainda tiver Espero que esteja tudo bem com vocês Uma boa semana Arrasem Arrasem